Excelentíssimos vereadores mirins, integrantes da mesa diretora, público que aqui nos prestigia e telespectadores da TV Legislativa, a todos um bom dia. O tema que lhes trago hoje diz respeito a um problema crônico no ensino de nosso país, ou seja, a falta de professores. A falta de professores se verifica em todas as áreas de ensino, a falta de professores em matemática, ciências, história, português e em todas as outras disciplinas, sendo o ensino fundamental e o ensino médio os mais atingidos por essa escassez. Coloco-me a pensar e analisar o porquê desse problema, que há tantos anos se verifica em nosso país. Encontro, então, nos registros de nosso país uma luta histórica contra os baixos salários, graves homéricas, negociações frustradas e soluções que não solucionam nada. Além do pouquíssimo ou nenhum investimento em recursos para que esses heróis, que ainda desejam lesionar, possam ter o mínimo de condições de fazê-lo, pesa-lhe os escasos na qualificação dos mesmos. Quando o investimento em qualificação existe, é como um conta-gotas tentando encher o espaço de um lago vazio, ou seja, atinge pouquíssimos professores, tornando esse esforço quase inútil. O professor herói tem que se virar nos 30 e, com criatividade, drivar todos os revestes que surgem no dia a dia dentro das salas de aula. Outro agravante e desestimulador é a falta de respeito a esse profissional, vinda justamente dos alunos para quem ele dedica seus esforços. Recentemente vi vários professores abandonarem a escola por não suportarem mais as afrontas que as turmas lhes dirigiam. Mal pago por quem lhe contrata e mal recebido por quem lhe atende? O que dizer? Ele é desencorajado por todas as pontas. Não é possível esperar um Brasil qualificado em sua educação se não há investimento de quem tem obrigação de fazê-lo e orientação e apoio de quem sustentem um professor em sua posição. Falta um atendimento dirigido aos alunos no sentido de conscientizar e valorizar o professor que os atende. Também no sentido de orientar os professores que, já tão calejados, não têm mais outro recurso de defesa que não seja a hostilidade com seus alunos. Sim, todos esses casos começam lá em cima. Em quem contrata, paga mal, não proporciona condições, história dentro da sala de aula, criando uma situação insustentável na relação professor-aluno. Resultado? A evasão, não só do aluno, mas também do professor. As atenções se voltam para a evasão do aluno, mas se faz necessário atentar para a evasão do professor. E não é só isso. Tem gente querendo... não tem mais gente querendo ser professor. A situação é tão séria que só ironizando para se fazer notar. Em uma música de Nando Cornel, eternizada na voz de Dominguinho, ele diz Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora, quem entrar e quem tá dentro não sai. Mas esses gestos, infelizmente, não se aplicam ao magistério. A verdade é, olha, isso aqui tá muito ruim, e isso aqui tá ruim demais. Quem tá fora não quer entrar, mas quem tá dentro implora para sair. Segundo a empresa Person Economist Intelligence Unit, o Brasil é o antepenúltimo colocado em uma pesquisa sobre educação, onde o ranking envolve 40 países. Portanto, somos o 38º colocado. Pior que nós, só o México e a Indonésia. Será que as coisas que mencionei, por acaso, têm algo a ver com isso? Sem mais delongas, o magistério está na UTI. Autoridades competentes, ouçam esse clamor. Obrigada.